Se pra mostrar que é mais forte, você tem que brincar com meus sentimentos, só lamento Com você, você tem muito que aprender Um grande amor não é questão de sorte E pode ser que você nunca note Que eu faço tudo por você, mesmo sem você merecer Sempre acha que não precisa de alguém E que vivendo desse jeito está muito bem E tá fazendo pouco caso, mas quando está sozinha Aparece e me pede Fica comigo esta noite Que eu te faço feliz Finge que eu sou o amor Que você sempre quis Amanhã é outro dia E a gente vê como é que fica comigo Fica comigo esta noite Que eu te faço feliz Pra mostrar que é mais forte Você tem que brincar com meus sentimentos Eu só lamento por você Você tem muito que aprender Um grande amor não é questão de sorte E pode ser que você nunca note Que eu faço tudo por você, mesmo sem você merecer Sempre acha que não precisa de alguém